Eliminando toxinas. Vocês sabem o que é isso? Eliminando toxina do nosso organismo. Olá, eu sou a Cleo Martins. Bem-vindo a mais um Minuto Saudável com o Gourmet da Horta. Eliminação de toxinas é uma coisa que faz parte do dia a dia do nosso organismo, da nossa grande casa. Então, enquanto nós estamos dormindo, nosso organismo está fazendo a eliminação de toxinas. Toxinas do ar que respiramos, dos nossos pensamentos, da nossa alimentação. Tudo isso gera toxinas. E aí, o nosso organismo vai e faz essa eliminação. Então, como é que a gente pode ajudar esse organismo? De manhã, colocando bastante líquido, tomando bastante líquido. Em jejum, tomar água, tomar água com limão, para ajudar a drenar toda essa sujeira. Como que o nosso organismo elimina essas toxinas? É através do nosso suor, através da nossa língua, da nossa boca. Então, quando a gente está com gosto de guardar chuva na boca, é porque a gente comeu alguma coisa bem pesada à noite. E ali está cheio de toxinas. É através do nosso xixi e quando nós defecamos. Então, é dessa maneira que o nosso organismo elimina toxinas. Mas nós também podemos fazer a nossa parte, não só tomando líquidos. Isso já é um pouco de yoga, então é o bebê da horta saindo um pouquinho da cozinha. Esse movimento, é um movimento que nós acumulamos toxinas em todas as nossas juntas. Então, quando a gente movimenta, a gente tira essas toxinas dali e nós jogamos para a corrente sanguínea. E aí o nosso organismo vai se encarregar de fazer a eliminação dessas toxinas. Então, ter esse hábito, além de alongamentos, alongamentos diários, por favor. Também fazer os movimentos com todas as... Meu movimento com a cabeça, todas as nossas juntas, vocês terem o hábito de fazer esse movimento. Então, ou seja, dar de presente para você pelo menos 10 minutos por dia, sabe? Para alongar, para fazer esses movimentos todos. Se puder dar mais, que bom. É um presente que nós damos para nós quando a gente faz esse tipo de coisa. É um mimo conosco. Gostou dessa dica? Então, compartilha com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e deixe seu joinha para a gente.